O dia mais lindo. E vou limpar aqui. Aí ficou assim, ó, tudo organizadinho. Menada é igual eu, amo a pipoca. Temperadinha. E as manhãs aqui em casa é sempre assim, gente, ó. Muito bom. Hoje a gente tá aprovado. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e vou gravar o meu dia aqui pra vocês, né? Hoje quero organizar algumas coisas, tá precisando. Organizar lá em cima, os quartos, né? Preciso passar roupa também. Tem muita roupa passar que lavar a gente lava um monte. Mas passar, minha filha, já é outros 500, né? Aí tem um monte de roupa do Benício pra eu passar. Conforme o dia for passando, eu vou compartilhando, né? Tudo que eu vou fazendo aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Já vai deixando o like aí. Se inscrevendo também aqui no canal. E vamos lá pra mais um vídeo. E o dia hoje, gente, tá simplesmente lindo. Olha só. Que dia mais lindo. Azulzinho. Ontem deu uma chuva aqui que vocês não têm noção. Chuveu do nada. Escureceu tudo. Ventania. E hoje já tá esse céu maravilhoso. Limpinho, lindo, ó. Ai, amo os dias assim. Fica tão bonito, né? E essas épocas, assim, de chuva e tal. Eu acho que tudo fica tão lindo, ó. Como que a grama tá bem verdinha. Tá vendo? Fica tudo tão bonito, né? A árvore agora tá cheia de folha. Fica tudo mais vivo. E olha quem tá aqui com o papai. Olha só que menino risonho esse. Tá claro pra ele. Tá olhando assim, meio assim. E meu amor. Cadê o sorriso? Cadê? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cláudio também tá aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Benício. Você veio falar Bernardo. Tem hora que eu confundo. Nossa, eu confundo demais. Eu o tempo todo chamando Benício de Bernardo. Bernardo de Benício. Nossa, eu também tô confundindo. Com os dois começam com a mesma letra. Tem hora que eu fico Bernardo, chamo Benício de Bernardo. Direto eu confundo. O B, minha mãe sempre confundiu os nomes da gente. Achava que isso não ia acontecer comigo, né? É mesmo. Confundo tudo. Minha avó confundia, chamava todos os netos. Falava uns 10 anos e depois falava meu nome, não? Até eu ia embora, hein? Ai, gente. Aí o Benício tá aqui tranquilinho, sabe? Ele, gente, já é o quê? É a quarta noite que ele dorme a noite toda, né, amor? Nós estamos muito felizes. As dois estão bem melhor. Dormir a noite todinha, gente. Ele não vai dormir tão cedo. Ele vai dormir o quê? Umas 10 horas, né, amor? 9 e meia, 10 horas. Mas, assim, ele tá engatando, sabe? Ele não tá acordando nem pra mamar. Aí ele já acorda quando é umas 6 horas da manhã que ele acorda pra mamar. Então, assim, pra mim tá ótimo. Hoje mesmo ele acordou foi às 7. E já é a hora que eu tô indo trabalhar, o Bernardo tá indo... Isso, geralmente ele acorda sempre a hora que o Claudio tá saindo, o Bernardo tá saindo pra estudar. Nossa, mas tá sendo uma bênção. Deus abençoe que mantém assim. É, porque a gente descansa. A criança também descansa. Isso. Nossa, gente. Eu tô bem mais descansada, viu? Graças a Deus. As sonequinhas dele durante o dia, geralmente ele firma mais até durante a manhã. Durante o dia... Ih, é soneca, assim, bem rapidinha mesmo. Você coloca no berço e ele acorda. Mas à noite, graças a Deus, assim, o sonho dele tá muito bom, né? Aí ajuda a gente a descansar mais. Melhorou demais. Melhorou, graças a Deus. E o pessoal fala, quando dá três meses ou próximo de três meses, começa a melhorar bastante, né? Nossa, melhorou demais o sono dele. E ele tá bem mais calminho também, né? Pesadinho também, viu? Mas graças a Deus, é um prazer ficar com um menino desse aqui, gente. Sem brincadeira, nossa. Né? Conversando, ó. É, mamãe. Ele me vê, ele começa já a conversar. Ih, mamãe. Eu vou começar aqui por esse meu quarto aqui, que eu vou trocar roupa de cama. Eu vou aproveitar e colocar pra lavar. Aproveitar o sol, né? E já trocar essa roupa de cama aqui, que já tá precisando. Ali tem uma baguncinha, que eu preciso tirar. Que as roupas, né? Que lavei, eu tirei lá. Fiquei pra dobrar e passar. E não consegui passar ainda. E eu vou tirar dali. E vou deixar num cantinho pra depois eu passar, né? E vou limpar aqui, porque o chão tá bem sujinho, ó. Precisando aqui aspirar, passar um paninho, deixar tudo limpinho aqui no quarto. E depois daqui eu vou lá pro quarto dos meninos também, deixar tudo em ordem. E depois daqui eu vou lá pro quarto dos meninos também, deixar tudo em ordem. E depois daqui eu vou lá pro quarto dos meninos também, deixar tudo em ordem. E depois daqui eu vou lá pro quão eu passar, né? E depois depois eu vou lá pro quarto dos meninos também, deixar tudo em ordem. Se inscreva no canal. 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 Já coloquei lá no cantinho pra depois eu passar, organizar ali nas gavetinhas do Benício. Aí aqui, ó. Troquei a roupa de cama. Coloquei essa aqui, que é da Camês. Eu amo essa roupa de cama. É tipo um cetim, sabe? Olha, dá um brilho, né? E aí troquei as capas de almofada também. Coloquei essa aqui, que eu gosto muito dessa frase. Que tudo posta naquele que me fortalece, né? Aí eu amo essa combinação. Ficou tudo limpinho, voltei o meu tapete pra cá, que eu tinha tirado, né? Agora eu voltei com ele de novo. Tá vendo? Aí ficou tudo limpinho e organizado. Aqui na sacada, gente, tava sujo demais. Porque como eu falei com vocês, choveu e ventou muito. Então aqui tava assim, tudo sujo. Aí olha o brilho. Tudo limpinho, tá vendo? Tinha muita folha, pó. Então ficou tudo em ordem. E aqui no banheiro também, gente, ó. Tá vendo? Hoje eu dei só a manutenção do banheiro. Não lavei, sabe? Mas ó, essa manutenção fica tão boa que parece que eu lavei, né? Fica muito organizadinho. Lavo aqui dentro da pia, né? E troquei o tapetinho dali também. Onde a gente enxuga o pé. E passei um paninho aqui também no box, né? Pra tirar as gotinhas de sabão e tal. Passei com removedor, gente. Removedor é ótimo. Peguei um paninho seco e passei com removedor. Fica limpinho o box. Tá vendo? Ó. Aí ficou assim, gente. Banheiro limpinho, organizado. E o quarto aqui também, ó. Tudo em ordem, graças a Deus. Agora eu vou lá pro quarto dos meninos. Pra gente deixar aqui em cima tudo finalizado. Tchau. 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 E olha só, gente. Quarto dos meninos aqui, organizado, limpinho. Hoje tava bem mais organizado. Graças a Deus. Porque ultimamente tão caldo esse quarto, viu, gente? Nossa, Deus. Porque às vezes a gente larga uns trens jogados na correria, né? Mas hoje tava bem mais tranquilo. Aí ficou assim, ó. Tudo organizadinho. Eu até achei, gente, que não ia combinar essa roupa de cama aqui com o quarto. Mas até que achei que ficou bonitinho. Né? Eu amo essa roupa de cama de cachorrinho do Bernardo. Olha que gracinha. Sempre que eu mostro ela, vocês me perguntam, né? Eu comprei lá no site da Vida e Cor, gente, que chama. Só que tem muito tempo. Deve ter uns dois anos pra mais que eu comprei. Então eu não sei se ainda acho. Mas esse site é muito bom pra comprar roupa de cama, sabe? E eu gosto bastante desse. É muito bonitinho. O Benício ama ficar olhando pra essa coxa aqui. Aí, gente, tá assim, ó. Tudo limpinho, organizado, ó. Deixei tudo em ordem aqui. Ó. Aí tá assim o quarto dos meninos. E o tapete, né? Coloquei aqui. Eu tinha tirado esse tapete pra lavar. E tá limpinho. E aí eu voltei aqui pro lugar. Gente, final de tarde. Praticamente noite por aqui, né? Durante o dia foi mais corrido. E eu não consegui gravar mais nada pra vocês. Mas tô aqui fazendo uma pipoquinha pro Bernardo. Que eu tô achando que eu até coloquei muito óleo. Vou até tirar um pouquinho de óleo. O Bernardo me pediu desde cedo pra fazer uma pipoquinha pra ele. Aí agora que eu consegui vir aqui fazer. Bernardo, é igual eu. Amo a pipoca. Né? Aí eu vou estourar uma pipoquinha aqui pra ele. Nosso cheirinho já é bom, né? Quando o milho já começa a fritar aqui. Amo. Tirei um pouco do óleo ali, gente. Que eu me empolguei aqui com o óleo. Ai, ai. Gente do céu. Eu acho que eu me empolguei com a pipoca. Olha a quantidade que deu. Gente, eu me empolguei com a pipoca. Olha aqui. Meu Deus do céu, né? Bom que eu como também. Deu bastante. Muita pipoca. Amo comer pipoca com café. Vocês acreditam? Vocês gostam? Olha, você vê. Tô fazendo bagunça, gente. Amo pipoca com café. Acho que eu vou até aproveitar e comer um pouquinho com café. Aí, ó, Bernardo. Ó, mamãe fez. Tá vendo? Você gosta? Cheirinho bom? Ó, gente. Delícia a pipoca, viu? Tá boa? Temperadinha? Me lhe ama. A casa já tá toda arrumadinha, gente. Eu fui fazendo bem aos poucos hoje, viu? Hoje agarrou um pouquinho o meu dia. Mas consegui concluir graças a Deus. A casa tá em ordem, ó. Tudo limpinha. Acabei de limpar o fogão ali, que eu fiz uma baguncinha com a pipoca. Então, acabou sujando, né? E lavei um monte de vasilha aqui. Já até lavei a panela que eu usei. A vasilha que o Bernardo tava com a pipoca, né? Depois é só guardar as vasilhas. Mas, ó, tudo limpinho por aqui. Aqui na sala de jantar também tá tudo em ordem. Nossa, gente. Pensa num chão que tava sujo hoje. Porque a noite tá caindo muito inseto, né? No chão. Começou a época dos insetos. Então, nossa, tá sujando demais. Então, nossa, minha casa tava muito suja hoje. De bicho mesmo, sabe? Que cai no chão. E eu tava, assim, agoniada. Doida pra limpar o chão. Mas, no final, deu certo, né? E de tardezinha eu consegui terminar a limpeza. Mas tá tudo limpinho e organizado. O Bernardo já tomou um banho, né, Bernardo? Tá até de pijaminha ali, ó. E tá aqui assistindo um pouquinho de televisão. Tava brincando também com os dinossauros novos, né? E o Benício acabou de dormir, gente. Coloquei lá no bercinho dele, né? Vamos ver se vai engatar ou se vai acordar. Eu acho que ele vai engatar. Porque hoje ele tá bem cansadinho. Porque ele praticamente não fez só aneca durante o dia. Então, acho que ele vai emendar aí. Igual as outras noites, né? E agora eu vou passar a roupa. Eu já até separei as coisas aqui, gente. Porque, assim, eu acho que todas as roupas do Benício tá aqui. Nossa, tem muita roupa. Essas são pequenininhas. Então, não parece que tem tanta assim. Mas tem muita roupa, ó. É muita roupa. Então, praticamente, o guarda-roupa inteiro dele, das roupinhas que ele tá usando, tá aqui, sabe? As fraldinhas. Então, assim, tem muita coisa. Então, se eu não passar hoje, eu vou ter que pegar daqui e já colocar pra ele usar. Porque já acabou as roupas, assim, sabe? Então, eu não vou adiar mais, não. Vou passar, que eu gosto das roupas dele passadinha. Na hora de sair é bem mais prático, né? E a roupa, assim, esticadinha é tão bom. Então, já vou passar, porque adianta muito, né? E já tá faltando roupa. Aí, já separei aqui tudo direitinho. E pras roupinhas dele, eu uso essa misturinha aqui, ó, gente. Que aqui tem água, um pouquinho de amaciante e um pouquinho de álcool, tá? Pra poder passar as roupinhas dele. E fica tão cheirosinho, porque eu uso o amaciante dele mesmo, sabe? Que eu uso nas roupinhas dele. Fica ótimo. Pega mais cheiro do que lavar a roupa, assim, com o amaciante, né? Então, eu gosto de fazer assim. E sempre quando eu uso a misturinha, vocês me perguntam o que que tem. Então, é isso. E é isso, gente. Vou borrifando, passando as roupinhas dele. O bom é que as roupinhas são pequenininhas. Então, rapidinho a gente passa, né? E aí, eu já vencendo essas roupas aqui, eu já fico bem mais tranquila. Porque já tá sujando mais, já tem mais ali pra lavar. E eu, geralmente, não gosto de deixar acumular. Mas, dessa vez, acumulou roupa demais, né? Aí, é bom que a gente já vence essas roupas. E aí, é bom que a gente já vence essa roupa. E aí, é bom que a gente já vence essa roupa. E aí, é bom que a gente já vence essa roupa. E aí, é bom que a gente já vence essa roupa. E aí, é bom que a gente já vence essa roupa. E aí, é bom que a gente já vence essa roupa. Pronto, gente, roupas concluídas, graças a Deus, tinha muita roupa, né? Então, ó, já tá tudo dobradinha e passadinha, só essas aqui que eu não passo, né? Porque não precisa, né, de passar, e agora sim, né? Agora é só guardar lá, mas aí eu vou deixar ali no cantinho, e amanhã eu guardo, porque o Benício tá lá no quarto, se eu for mexer lá, ele vai acabar acordando. Né, mas vencemos, graças a Deus, porque assim, tem dia que é tão corrido, que eu não dou, não dá tempo, né, de passar roupa, e acabo tendo que pegar a roupa direto do varal pra ele vestir, praticamente. Porque é muito corrido, né, gente? Nem sempre dá tempo, mas sempre que eu posso, eu gosto de passar as roupinhas, porque facilita muito no dia a dia, e às vezes eu tô aqui sozinha, até que você vai pegar a roupa, nossa! E fica sempre passadinha, cheirosinha, então eu gosto sempre de manter assim. Quando dá, né? Mas graças a Deus, vencemos. E aí E assim ficou pronto. E eu tô aqui preparando um lanche pra nós, né? Nossa janta, na verdade, que vai ser um lanche. E eu vou fazer cachorro-quente, gente. Tem tanto tempo que eu não faço cachorro-quente. E o Cláudio tá falando faz tempo comigo. Amor, faz cachorro-quente pra nós e tudo. Acabou que eu esqueci de comprar os ingredientes. Ele até saiu, comprou salsicha. E aí eu já tô aqui, coloquei ela pra ferventar, né? Eu fervento bem rapidinho. E aqui, ó, já piquei aqui tomate, cebola e pimentão. Pra fazer um vinagretezinho, gente. Sim, nós gostamos de cachorro-quente com vinagrete. Tem dia que eu tô assim. Fico mais com preguiça. Quero fazer um cachorro-quente mais rápido. Nem o vinagrete eu faço. Mas fica uma delícia o cachorro-quente com vinagrete. Cada região, né, gente? Tem sua maneira de fazer cachorro-quente, né? Eu sei que muita gente come com purê de batata. Eu já vi até com ovo de codorna. Aqui em Minas, a gente tem cachorro-quente de todo tipo. Tem aqueles completão que vem tudo mesmo. Até beterraba ralada tem. Tem de tudo, né? Que a gente encontra aí, desses carrinhos que fica na rua vendendo. A gente encontra de tudo. Aqueles completão mesmo. É uma delícia. Mas a gente não tem o costume em casa, quando a gente faz aqui. A gente não tem o costume de fazer purê de batata, não. Porque é muito trabalhoso, sabe? E a gente não tem o costume mesmo. Além de ser trabalhoso, é porque a gente não tem o costume mesmo de fazer com purê de batata. Uma vez eu experimentei com vinagrete e gostei muito. E desde então, sempre que eu posso, eu faço. Então eu vou fazer um molho comum mesmo, de cachorro-quente, com salsicha e tudo. E vou fazer o vinagrete. E colocar um milho também, separadinho, né? Pra gente colocar. Vou ver se eu ralo um queijinho também, né? E só. Sabe? A gente não vai fazer aquele monte de coisa, não. Eu já provei com purê de batata. É uma delícia. Mas aqui é porque não é costume mesmo. E o meu vinagrete, gente, eu gosto dele bem básico. Não tempero com muita coisa, não. É bem pouquinha coisa que eu tempero ele. E hoje vocês viram que eu até cortei na faca, né? Porque eu tenho até o cortador de legumes. Mas como bem isso é dorminho, ele faz um barulho. Então eu preferi cortar na faca mesmo. É pouca coisa, não é muita coisa. Quando é muita coisa, eu gosto de usar o cortador. Então aqui, ó, eu gosto de colocar vinagre. Aqui é vinagre de maçã que eu tô usando. Coloco até bastante vinagre. Coloco aqui sal. E agora eu vou mexer aqui, gente. E vou provar. Se eu achar que tá muito ácido, eu coloco um pouquinho de água, tá? Só isso que eu faço. Não coloco azeite, não coloco mais nenhum temperinho aqui. Porque ainda mais que é pro cachorro quente, eu não gosto com uma temperaiada não, sabe? É bem básico mesmo. Ó, gente, pra eu ver aqui, tá prontinho. Nem água eu vou colocar. Eu e o Claudio, nós somos suspeitos, que a gente ama coisa ácida. Então pra gente aqui tá perfeito assim. Eu amo vinagre, gente. Amo assim, qualquer coisa que é ácido. Amo sentir o azerdinho, sabe? Só que quando tá muito ácido, eu coloco um pouquinho de água. Mas nesse caso aqui, não precisou. Não, tá uma delícia. Coloquei a panela no fogo aqui. Que eu vou começar a fazer agora o molho, né? Pro cachorro quente. Aí vou colocar aqui banha de porco. Pra poder refogar. Piquei aqui uma cebola pequena. E vou começar refogando a cebola. Agora que já deu uma refogada boa aqui na cebola. Eu vou colocar aqui dois dentinhos de alho trituradinho, tá? Vou dar uma refogada aqui nele também. Eu até coloquei a minha panela nessa chama do meio do fogão, gente. Porque eu tô achando esse fogão tão lento. Então eu acho que eu tô acostumando que lá de fora o lado de fora é muito rápido, sabe? Então eu já coloquei nessa chama do meio aqui. Só que eu coloquei ela em fogo baixo. Mas a do meio que ela é mais rápida. Esquenta a panela bem mais rápida. E agora com tudo refogadinho eu vou vim com dois sachês de molho de tomate, tá? E vou colocar aqui. E aí E aqui nesse molho eu acrescento um pouco de água ainda. Misturo. E agora eu vou temperar, né? Vou colocar aqui sal. Gosto de colocar também orégano. Foi até muito. Eu nem gosto, né, gente? Quando vai muito orégano. Nem gosto. E aqui por último eu vou colocar a pimenta do reino, tá? Um pouquinho de pimenta do reino. Só. O meu molho é bem simples também, gente. Como já tem o vinagrete, eu vou colocar o milho à parte. Então tem a necessidade de fazer um molho com muita coisa. Quando eu não faço o vinagrete, eu coloco aqui pimentão. Às vezes tem um tomatinho picado aqui nesse molho pra ficar mais gostoso. Mas aqui hoje eu não vou colocar não. Aí agora aqui, gente, eu coloco as salsichas que eu ferventei. Eu já escorri ali, ó. Dou uma tampadinha aqui. Espero dar uma fervida bem rápida. Na hora que ferve um pouquinho, o molho até dá uma engrossadinha. Aí eu vou e desligo. E tá pronto. É bem rapidinho o molho. Aí enquanto já vai ficando aqui no fogo, pra dar essa fervidinha, eu já vou correr e vou tomar meu banho, né, gente? Pra gente já comer limpinha, né? Porque aí já agiliza. E prontinho, gente. Cachorro-quente finalizado. Olha só que delícia. Hum, nossa. Ó, o molho como é que ficou. Joguei umas salsinhas que eu tinha ali congelado aqui por cima. Tá vendo? Deixei ferver um pouquinho, ó. Ficou assim. Aqui eu já separei os pães, né, do cachorro-quente. Eu já deixei eles cortadinhos. E aqui, ó, separei as coisinhas pra gente colocar. Olha só que delícia. Aí aqui eu coloquei o vinagrete. Batata palha. Eu amo essa batata palha mais fininha. Fica tão gostosa, né? Aqui milho eu coloquei separado. Porque às vezes nem todo mundo quer comer milho, né? Às vezes o Cláudio não quer, o Bernardo. Então eu já gosto de deixar separado. E aqui, ó, eu ralei um queijinho pra gente colocar por cima, gente. Aí ralei naquele ralinho mais fino, sabe? No ralo mais fino. Olha como que fica bonito. Tá vendo? Fica bem fininho pra colocar por cima. Fica uma delícia também. E prontinho, ó. Bom demais, né? Cachorro-quente hoje, ó. O Cláudio vai ficar feliz, né, gente? Porque vocês já sabem que ele ama essas coisas, né? E ele tá o do que eu fizesse. Ó, do jeitinho que ele gosta. Tudo separadinho. Ele ama quando é tudo separado em si pra colocar, sabe? Quando tem essas coisinhas assim. Agora vamos comer. O Cláudio vai ficar feliz, né? O Cláudio vai ficar feliz, né? Pensa na delícia que tava esse cachorro-quente, gente. Hum, nossa, tava muito bom. E o Benício segue dormindo. Na verdade, ele deu uma acordadinha. Mas ele voltou a dormir em seguida, né? Ele mamou e voltou a dormir. Foi bem rapidinho. Até achei que ele ia despertar, que ele abriu o olho. Geralmente ele mama já meio que dormindo, né? Abriu o olho, ficou um pouquinho acordadinho. E logo, assim, questão de 15 minutos já voltou a dormir, sabe? E aí, gente, lá vai eu inventar mais moda. Por quê? Eu tava com muita jabuticaba aqui em casa, né? A gente chupou bastante. E ainda tem jabuticaba. Então, pra não perder, eu vou fazer uma geleia de jabuticaba. Primeira vez que eu vou fazer. Mas, pelo jeito, é muito simples de fazer. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque eu amo geleia de jabuticaba. E queria fazer agora, porque aí a gente já come amanhã no café da manhã com o queijinho, sabe? E aí, eu vou compartilhar com vocês. Porque é bem facinho de fazer. Tá na época, né? De jabuticaba. Às vezes, você tem aí na sua casa, ou vizinho. Então, é fácil, assim, né? De conseguir, porque tá na época. E fica muito gostoso, gente. Nossa, eu amo demais. Aí, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês. E olha só, gente. Já separei a jabuticaba aqui. Aqui tem 1kg de jabuticaba. Eu lavei ela bem lavadinha. Eu lavei várias vezes, né? Debaixo d'água ali. Pra sair toda a sujeira, né? Que tiver e tal. E agora, a gente vai começar a fazer a geleia. Aí, eu peguei uma panela grande que eu tenho aqui. E vou colocar aqui a jabuticaba. E vou colocar 1 litro de água, tá, gente? Tô achando até que eu vou mudar ela de lugar aqui. Vou colocar na chama do meio, que ela é mais rápida. Essas chamas aqui da frente, elas são muito pequenininhas. Então, demora a esquentar. Então, gente. Aí, agora que eu liguei o fogo. A jabuticaba vai começar a cozinhar, né? Eu vou esperar começar a ferver. E aí, eu mostro pra vocês, né? O próximo passo. Mas aí, basicamente, ela vai começar a ferver aqui. E vai estourar. E a cor dela vai começar a passar pra água, tá? E eu vou deixar aí, mais ou menos, uns 15 a 20 minutos fervendo. Com a água já fervendo, entendeu? Ó, gente. Aqui já tem 15 minutos que começou a ferver. E aí, vocês estão vendo que forma umas espuminhas aqui em cima, ó? Essas mais consistentes. Então, aí, eu venho tirando, ó. Um pouco dessas espumas. Não precisa tirar toda a espuma, não. Mas o que você conseguir tirar? Diz que é bom tirar. Porque pode ser que traga um pouco de amargo, sabe? Pra geleia. Então, é bom tirar. O que você conseguir. Ó, gente. Tirei um pouco da espuma. Igual eu falei, não preciso tirar tudo. Mas tirei as partes, assim, mais densas, sabe? Que tava de espuma. Aí, agora aqui, ó. Eu posso desligar e vou pegar uma escumadeira e vou ir tirando, né? As jabuticavas daqui e passar por uma peneira. Como eu não tenho peneira de metal, eu vou passar por um escorredor de macarrão mesmo. Que funciona bem também. E vai coar até mais rápido, né? Ó, tá vendo? Aí, eu nem passo tudo de uma vez. Coloco uma quantidade. Depois, eu pego o restante aqui. Aí, aqui, gente, a ideia é extrair, assim, todo o sumo da jabuticaba. Então, aqui, ó. A gente vai ir pressionando a jabuticaba aqui, ó. Pra poder extrair o caldo dela, né? Que tá ali dentro e tudo. Então, é só ir apertando, né? Eu tô fazendo com uma colher aqui. Mas, se tiver aqueles amassador de batata, fica mais fácil ainda. Aí, toma cuidado. Porque aí, às vezes, uma ou outra aqui não estourou, pra não espirrar em você. Porque até espirrou em mim aqui, ó. E tá quente. Então, toma cuidado. Aí, é só ir passando, espremendo bem, sabe? E aí, você vai fazendo isso com toda a casca da jabuticaba que tá ali dentro, tá? Ó. Aí, eu coloquei uma vasilha aqui de baixo, ó. Porque aí, o caldo dela tá caindo aqui embaixo, tá vendo? Aí, é só você fazer assim. E aí, aqui no escorredor vai passar bem melhor do que na peneira. Eu precisaria de uma peneira grande. E de metal, que seria melhor, né? Ó, gente. Já apertei bastante aqui. Isso aqui é o restante das cascas, né? Que eu tava aqui apertando bastante. Essa parte aqui, gente, eu não vou usar. Eu vou usar somente o caldo, tá? Tem gente que usa as cascas, né? E tal. Eu não uso. Então, eu vou tirar isso aqui, né? E vou ficar só com o caldo. Aí, esse caldo que eu extraí, eu vou voltar aqui pra panela, ó. Juntamente com o restante do caldo que tá aqui. E agora aqui, eu vou voltar a ligar o fogo. Tá no fogo alto, tá, gente? E agora eu acrescento uma xícara de açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui e vou esperar, né? Esquentar. Ainda tá bem quente aqui, então vai esquentar rapidinho. Vai começar a ferver. A hora que começar a ferver, eu vou abaixar o fogo, tá? Vou colocar no fogo médio. Só tô dando uma misturadinha aqui, mas não precisa ficar misturando não, tá, gente? Vou dar uma misturadinha só pra poder misturar o açúcar aqui. E vou esperar aqui começar a ferver e abaixar o fogo pra médio. Ó, gente, tá fervendo. Aí eu vou colocar aqui no fogo médio. Deu uma baixada aqui. E agora a gente vai esperar engrossar, né? Aí tem que ficar aqui de olho, que vai reduzir e vai engrossar. Aí eu mostro pra vocês o ponto certinho, né? E quanto tempo levou pra chegar no ponto. E olha só, gente. Tem 50 minutos, quase 50 minutos, né? Já que tá aqui no fogo. E agora chegou no ponto, tá vendo? Quando ela começar a ficar bem espumosa assim, ó, espumar bastante, é porque já tá no ponto, ó. Tá vendo? Você pega a colher, você vê aqui, ó, esse é o ponto, ó. Tá vendo? Ó. Mas só de formar essa espuma assim, ó, mais ou menos aí com 50 minutos, aí já tá no ponto da geleia, ó. Tá vendo? De forma essa espuma mais densa por cima. E quando a gente pega com a colher, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, quando a gente pega com a colher, as últimas gotinhas custam cair, ó, da colher. Ó, quando chegar as últimas gotinhas, tá vendo? Demora cair. Ela parece rala agora, porque tá quente. Mas conforme for esfriando, ela vai ficar na consistência certinha, tá? Então agora aqui, ó, eu vou desligar o fogo e vou passar pra algum recipiente que você queira passar. Tá ainda quente. É bom passar ainda quente e deixar esfriar já no recipiente que você vai deixar a geleia. Eu tenho esse vidro aqui de geleia, gente, aí eu vou colocar nele. E eu acho que vai até sobrar. Acho que vai encher ele, vai sobrar um pouquinho ainda, viu? Vamos ver. Ou vai dar certinho? Ah, deu quase certinho. Sobrou só um restinho, ó. Olha só, gente. Deu um potinho cheio de geleia e ainda deu mais esse restinho aqui que eu coloquei nessa outra embalagem aqui. Nessa cuboquinha, né? É... ramequim, no caso. Aí aqui tá muito quente. Então eu vou esperar esfriar pra poder tampar, tá? Não tampa quente, não, pra não formar o vapor. Aí esfere esfriar, depois tampa e leva pra geladeira. E depois eu mostro pra vocês a consistência. Vou mostrar pra vocês amanhã. De manhã, eu mostro pra vocês. Tá? Porque agora já tá tarde. Então não vai dar tempo de mostrar hoje ainda, porque ainda fica bem molinha, né? Tem que esperar esfriar e gelar. Dia seguinte, gente, e eu vim mostrar pra vocês a consistência da geleia, né? Ela tava na geladeira, então tá geladinha já. Eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Tava até aqui, ó, mexendo ela aqui. E olha só. Gente, que bonita a geleia. Ó, ficou na consistência das geleias que geralmente a gente compra. Olha isso, que bonita. Nossa, olha. O ponto ficou certinho, ó, da geleia, tá vendo? Nossa, agora vou provar aqui. Cortei até um queijinho aqui, ó, pra colocar a geleia. Que com o queijo ficou uma delícia, né? Ó, que bom que a gente já vai tomar café com essa geleia, gente. Olha isso. Olha que geleia mais linda. Olha a cor que ficou, a consistência. Olha isso, gente. Olha o brilho que fica. Linda, né? Ai, nossa. Bom demais. Ficou ótimo. E achei que deu até bastante, ó. Deu esse pote cheio, esse pote, assim, rende muito, muito mesmo. Mordi um pedaço aqui com esse queijo, gente, vocês não têm noção. Ficou muito bom. Nossa, com esse queijo, então, deu certinho. Muito gostoso, viu? Muito bom mesmo. Eu amo geleia de abuticaba. Nossa, com o queijo deu super certo. Dá pra comer com outras coisas, né? Com uma torradinha, alguma coisa assim. Nossa, mas com o queijo parece que é a melhor combinação. Fica muito bom. Façam aí que vocês vão gostar. Agora o Cláudio vai experimentar, né, gente? Vamos ver. O degustador oficial. O degustador oficial do canal e controle de qualidade também, gente, ó. Ficou bom, hein? Vamos ver se vai gostar. Primeiro pedaço ainda não. Nossa, gente. Boa? O negócio ficou bom demais, viu? Com o queijo é certinho, né? Nossa, gente, pode fazer, viu? Quem quiser fazer, pode fazer caseiro. Ficou bom demais. Nossa, amor, que sabor, viu? Nossa, como uma delícia. Muito bom mesmo. O Cláudio tava aqui ontem enquanto tava fazendo e tava sentindo um cheirinho. Não, não. Tava doido pra experimentar, aí, ó. Se ele gosta de colocar no pão, fica uma delícia também. Outra coisa, a casa toda fica cheirando jabuticaba aí. É mesmo. Tem um cheirinho tão gostoso. Tem um cheirinho gostoso demais, viu? Nossa, como uma delícia. Super compensa, né, gente? Você vê, ele não gasta quase nada. Ainda mais, né, que nós não teve que comprar jabuticaba, porque nós ganhamos. Então, assim, igual o Cláudio tava falando, o custo é quase zero, né? Gasta só o gás. É. Praticamente, é açúcar. É mesmo? Mas, assim, é muito simples de fazer e é muito gostoso, né? Gente, ficou muito saboroso. Nossa, ficou muito bom mesmo. Gostei demais. Pode conhecer as outras frutas que vai fazer. Dá pra fazer outras frutas, não dá? Dá, de frutas vermelhas. Dá pra fazer várias. Gente, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Gente, tá aprovado. E como diz o Bernardo, aprovadíssimo, viu? Nota 100. Gerval, né, amor? É. 200. Muito bom, gente. Pode fazer que vai dar certo. Gostei também. Gostei, deu super certo. A primeira vez que eu faço e já deu certo de cara. Ficou muito bom. E tem um ponto dela, né, amor? Que ficou igualzinho que a que a gente compra. Ficou. Isso tava falando, Cláudio. A textura, mexe aí, amor. A textura dela ficou igualzinho a que a gente compra, de morango que a gente compra. É, olha só. E eles, olha. Vai que ir? Olha só. Ficou pedaçuda, né? Olha. Ficou muito bonito. É, eu acho que não vai durar muito não, né? Eu sei que não vai durar, gente. Porque o Cláudio gosta de passar num pão, né? Aí gasta mais. Vai durar muito não. E fica uma delícia. No queijo ficou muito bom, viu? Muito bom também. E as manhãs aqui em casa é sempre assim, gente, ó. Bernardo gosta demais, né, Bernardo? Quando o Benício acorda e fica aqui, ó. De olho nele. Ontem foi nosso que acordou cedo, né, Bernardo? O Bernardo tava dormindo e eu e o Benício deitando na cama com ele. Oi, meu amor. Eu cuidei, mamãe. Eu cuidei. É? Eu cuidei. Hoje ele acordou sete horas da manhã, gente. Acordou cedinho. Mas ele dormiu a noite toda. De novo. Ele não acordou nenhuma vez, né? Igual eu falei. Durante o dia ele tá mais difícil pra sonecas. Mas pelo menos eu dormi na noite toda. Já é o quê? Quarto dia, eu acho. Nossa, bom demais, né? Papai e mamãe ficam bem mais descansados. Lindeza. Olha o Bernardo. Eu chupo a sua mão aí daqui a pouco. Bom, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Porque agora eu vou começar a gravar outro pra vocês, né? Então vou finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreva aqui abaixo também pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho